Deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, você meio que já respondeu essa pergunta, que foi, eu não lembro quem perguntou, mas falou assim, ah, aqui em João Pessoa, nós não temos neurobots, mas temos neuromodulação. Qual a diferença? Então, a neuromodulação, na verdade, tudo que a gente faz, gente, até a terapia convencional, vamos dizer assim, as técnicas que a gente tem da fisioterapia, é uma forma de neuromodular, é uma forma de trazer um estímulo adequado para o cérebro, né? A gente tem as neuromodulações invasivas e não invasivas, geralmente o que a gente trata na fisioterapia são as não invasivas, né? As invasivas são eletrodos, algumas coisinhas que colocam em via cirúrgica mesmo, em alguma região, né? O que é necessário ali. Mas, na fisioterapia, a gente tem a neuromodulação não invasiva, que aí a gente tem estimação magnética, estimação elétrica, corrente contínua, que são formas de neuromodular, de fora para dentro, vamos dizer assim, a gente tem resultados importantes também, é um outro tipo de técnico. A gente tem, então, tudo que a gente pensar, é porque essas técnicas são chamadas de neuromodulação, mas não significa que as outras também não neuromodulam, vamos dizer assim. Então, a interface vai ajudar também a fazer, só da gente fazer essa conexão, a gente ativa mais áreas cerebrais, né? A gente faz com que a gente tenha uma neuroplasticidade e mais conexões neurais acontecendo. Eu acho que é porque as pessoas fazem associação geralmente mais a essa questão da neuromodulação, a eletroestimulação transcraniana, né? Esse tipo de tratamento que eu acho que foi mais ou menos o que ela quis falar, sabe? Sim, mas é isso mesmo, Douglas. Aí, assim, porque é uma forma que a gente chama de neuromodulação, mas até, assim, um método, um conceito como o PNF, que é um conceito da fisioterapia, né? O Bobat, enfim, as técnicas que a gente usa, clássicas da fisioterapia, também ajudam nesse processo, né? São formas diferentes de abordagem, mas que se complementam muito em determinados casos, né? Eu acho que aquela resposta que você deu, né? Sobre essa questão da interface cérebro-máquina utilizada, essa questão do neurobolts, e que está muito mais ligada, como se fosse um biofeedback, né? Ali você tem a atividade sendo captada, em vez do inverso, como é o caso da eletroestimulação, onde a ideia é que uma corrente elétrica contínua ou, né, uma ondas magnéticas estimulem determinada área, sabe? É o inverso, é justamente o inverso. Eu acho que é a principal diferença, né, em relação a esses tratamentos. Eu acho que a vantagem, assim, alguns têm vantagem e desvantagem em todo tipo de tratamento, isso depende do paciente que vai se beneficiar dele, né? Mas, assim, tanto que a estimulação magnética e a elétrica, né, precisa da reabilitação junto, senão não funciona também. Mas, assim, tanto que a estimulação magnética, né, precisa da reabilitação, 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 né, precisa da reabilitação.